Música Amanhã estarei unida Mais que todas dessa aldeia Uma espécie de cigana Semelhante a uma sereia Vou tomar banho de ervas Numa bacia de prata Infusão de amor crescido Em perfume de mata Vou buscar no meio do mato Uma flor de sapucaia Para enfeite dos cabelos Antes que o ceno caia Vou buscar no ouro com zeiro Alguns cachos desse fruto E fazer batom vermelho Para os meus lábios enxutos Vou usar o meu vestido Preparado em pura renda Um vestido decotado Que foi feito de encomenda Amanhã estarei unida Para os braços escolhidos Que nasceu da flor nativa Temporão prometido Amanhã estarei unida Mais que todas dessa aldeia Uma espécie de cigana Semelhante a uma sereia Vou tomar banho de ervas Numa bacia de prata Infusão de amor crescido Infusão de amor crescido Em perfume de mata Vou buscar no meio do mato Uma flor de sapucaia Para enfeite dos cabelos Antes que o ceno caia Vou pegar no ouro com zeiro Alguns cachos desse fruto E fazer batom vermelho Para os meus lábios enxutos Vou usar o meu vestido Preparado em pura renda Um vestido decotado Que foi feito de encomenda Amanhã estarei unida Para os braços escolhidos Que nasceu da flor nativa Temporão prometido pó É uma flor nativa O que é a flor nativa De ao dia Todo dia É uma flor nativa E se você não é de Ribeirão, dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!